Criou a surpresa ao surgir na varanda do Palácio Episcopal, e não apenas pelo nome, pela origem argentina, mas também pela atitude mais próxima de um padre diante dos paroquianos do que de um pontífice romano. Uma imagem bem diferente da de Bento XVI na mesma ocasião, em 2005, e não só pelas festes escolhidas por um e por outro, na primeira aparição após a escolha dos cardeais. A mensagem da mudança estava lá, e os católicos viram, ouviram e parece terem apreciado. Reparei que na noite passada o Papa não tinha a moseta vermelha com a guarnição de arminho. Já é um pequeno sinal de corte com a tradição. A oração dos cardeais parece ter sido ouvida na homilia antes do início do conclave, o decano do Colégio dos Cardeais, Angelo Sodano, tinha pedido. Queremos implorar ao Senhor que, através da solicitação pastoral dos cardeais, queira brevemente conceder um novo bom pastor à sua Santa Igreja. A Igreja Católica tem o seu pastor e 1.200 milhões de fiéis em todo o mundo, mas o número não para de regredir em toda a Europa Ocidental. A evangelização da reconquista espiritual da antiga Praça Forte da Igreja de Roma parece uma prioridade, mas também um desafio para o Papa Francisco, com vista a uma grande secularização da sociedade europeia. Mas será isto possível sem uma renovação da Igreja? Uma adaptação à evolução da sociedade? A crise das vocações na Europa, o celibato dos padres, a exclusão das mulheres do sacerdócio, a hierarquia piramidal e gerontocrática que dirige a Igreja, estão entre as grandes questões que esperam resposta. Há outros problemas bem mais prosaicos à espera do novo Papa, como o Banco do Vaticano, que precisa de se submeter às normas da agência europeia Moneival, que supervisiona a origem do dinheiro dos bancos, para acabar de vez com as suspeitas. Espera-se também do novo Papa que reforme a governação da Santa Sé, para a tornar mais eficaz e, para isso, terá que tornar as decisões dos organismos da Cúria colegiais, como pedem os cardeais que não pertencem à Cúria.